Que Espírito habita o seu coração? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Segunda Timóteo 1, 7. O cristão que vive com medo, temendo que alguma coisa ruim lhe aconteça e não tem coragem de assumir seu lugar em Cristo, precisa tomar juízo e orar para que seja liberto desse espírito que não é de Deus, mas do inferno. Os filhos do Senhor não devem aceitar nada do inimigo, tampouco algum espírito. Fazer o cristão ficar temeroso é uma das estratégias de Satanás. Foi isso que aconteceu com Jó, o qual embora parecesse não ter defeito algum, no fundo de sua alma temia que o Senhor não fosse suficientemente forte para guardá-lo. Então por isso, catástrofes atingiram a vida dele e a de sua família, causando-lhe um prejuízo muito grande. Muitas vezes, um rapaz e uma moça, ainda solteiros e sem se conhecerem um ao outro, deixam o adversário preparado para entrar na vida deles e destruir o que futuramente poderia tornar-se um casamento feliz. Ao ouvir falar de alguém que foi infiel ao cônjuge, eles declaram no coração e em voz alta que se isso ocorresse com eles quando se casassem, não perdoariam e se separariam. Com essa declaração velada ou aberta, sem perceber, eles dão abertura para que o diabo faça neles sua obra infeliz. Se Deus não nos deu o espírito de medo, por que então recebê-lo? Por que viver desesperado achando que não é possível pagar as contas ou se livrar de alguma ameaça do maligno? Se você serve ao Altíssimo e é fiel nos dízimos sinais ofertas, é cumpridor dos mandamentos e vive de acordo com a palavra dele, creia! O Todo-Poderoso prometeu abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Se ele não cumprisse sua promessa, você até poderia colocá-lo à prova, mas a palavra declara que Deus não é homem para mentir. O Senhor lhe concedeu unção de poder para vencer. Quem tem essa manifestação divina não pode recusar os desafios que lhe são apresentados, nem orar desesperado, como se estivesse abandonado. A ação da fortaleza que habita o seu coração lhe dá condições para ser vitorioso, sobre toda aprovação que deseja envergonhá-lo e fazê-lo sofrer. Essa unção é também de amor. Com ela você vence qualquer ódio, mentira, calúnia, enfim, todo ataque maligno. É também unção de moderação. Isso significa que você não tem de se afligir e, por exemplo, vender a casa ou qualquer outro bem por causa do desespero. A moderação lhe dá calma para refletir e orar em meio à tempestade. Nunca devemos aceitar o espírito de medo, pois o Senhor nos deu o espírito de fortaleza, de amor e moderação, por meio do qual estamos capacitados a enfrentar qualquer batalha.